Quem tá falando? Do you want to play hide and see? Hey everybody, meu nome é Lucas Elbert e mano, hoje a gente vai jogar o jogo da Granny às 3 horas da manhã. Esse é aquele vídeo que eu sei que eu vou me arrepender de estar gravando, mas é pra vocês. Esse jogo é basicamente você dentro da casa de uma velha, você é preso dentro da casa de uma velha e você tem 5 dias pra você tentar fugir. Porém existe uma teoria gringa que fala que se você jogar esse jogo às 3 da manhã sozinho, basicamente essa velha, ela fica um pouco mais agressiva e mais assustadora. Então é basicamente isso que a gente vai fazer aqui hoje, se você é novo aí no canal já clica aí pra se inscrever, deixa o seu like aí, bora lá pro vídeo. Galerinha, deixa eu explicar melhor aqui pra vocês como esse vídeo vai ser. A gente vai tentar jogar o jogo da Granny aqui dentro do carro, agora são exatamente, deixa eu ver aqui no meu celular, agora é 3 e 52. Caramba, não é exatamente 3 horas, mas vou fazer o vídeo mesmo assim. Bom, como que funciona? Tem uma teoria que fala que se a gente jogar o jogo da Granny às 3 horas da manhã, esse jogo meio que ela começa a fazer uns negócios meio estranho, ou melhor, assustador. Eu tava assistindo um vídeo num canal gringo e quando ele, tipo, tava jogando às 3 da manhã, ele começou a escutar um barulho estranho na casa dele e, basicamente, a Granny apareceu. Sério, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ou seja, ele tava jogando o jogo da Granny às 3 da manhã e, de repente, a Granny simplesmente bateu na porta da casa dele. Eu não sei se é verdade e por isso que eu trouxe meu celular aqui e a gente vai jogar junto. Vamos ver, será que ela vai bater aqui na porta do carro? Será que ela vai aparecer aqui? Eu espero que não, porque eu já tô com medo. Pra quem já assistiu os meus vídeos aqui, da onde eu converso com a Angela e com o Tom, vocês viram que eu escutei uns barulhos estranhos ali aqui fora. Inclusive, no vídeo do Tom ou da Angela, eu não lembro muito bem, bateram na porta do carro. Se você não assistiu os meus vídeos da Angela e do Tom, assim que terminar esse vídeo aqui, entre aí no canal e assiste eles, beleza? Aqueles vídeos lá tá muito maneiro, pessoal. Só quem assistiu sabe e tá muito assustador também. Mas pode ficar tranquilo que não vai dar susto não. É basicamente eu conversando com a Angela e com o Tom às 3 da manhã. Mas, pra ser sincero pra vocês, o do Tom foi mais assustador do que o da Angela. Ah, pessoal, e uma coisa também que eu não falei é que no dia que eu tava gravando o vídeo da Angela, assim que eu saí aqui do carro pra entrar lá pra dentro de casa, eu olhei lá pro fundo e meio que parecia que tinha uma pessoa em pé, entendeu? Eu lembro que, tipo, deu muito medo na hora, eu saí correndo. Então, vamos começar o vídeo aqui. Eu já tô com o meu celular aqui, ó, com o jogo instalado pra gente jogar agora. E se você é novo aí no canal, se inscreve aí, já deixa seu like aí no início do vídeo, porque, pessoal, isso ajuda demais aqui no canal. E compartilha o canal com seu amigo, pega o link desse vídeo e compartilha no grupo, sei lá, no grupo de seus colegas. Então, vamos iniciar aqui a gameplay às 3 horas da manhã. Sério, eu tô esperando, tomara que essa Granny não apareça aqui. Por favor, não apareça aqui, Granny. Bom, pessoal, iniciou o jogo aqui. E lembrando, a gente não vai jogar ele até a gente conseguir sair da casa. Eu vou tentar. Tá, eu vou tentar. Se eu conseguir sair da casa, é bônus. Mas o intuito desse vídeo aqui é eu ver se ela vai aparecer ou, sei lá, vai acontecer alguma coisa, porque é 3 horas da manhã. Bom, tô aqui no jogo, pessoal. Vou apertar aqui em Play. Bom, aqui tá as regras, ó. Tá pedindo pra gente fazer silêncio. Ela escuta tudo. Mantenha na cabeça que se você deixar cair qualquer objeto no chão, isso vai fazer barulho. Tá, então, a gente não pode fazer barulho. É, press and hold the remove button for yourself, bear traps. Tá, aqui tá escrito que é pra mim segurar o botão quando eu pisar em alguma armadilha, tá? Aham. Se esconda debaixo da cama e dos cabinetos. O que é cabinetos? Eu não sei que é cabinetos, mas eu entendi aqui. Você tem 5 dias. Então, basicamente, a gente tem 5 dias pra gente tentar fugir de dentro da casa dela. Use fone de ouvido para uma melhor experiência. Tá bom que eu vou usar. Eu dentro do carro, às 3 da manhã, com fone de... Ah, tá. Tá bom. Primeiro dia. Vai, levanta, cara. Que demora. Tá. Começou o jogo. A gente já tá aqui, ó. Vamos ver. A gente não pode fazer muito barulho, hein. Bom, vamos... O que que é isso? É uma bateria? Pra que que serve essa bateria? Pra que que serve essa bateria, gente? Acho que não tem nenhuma utilidade, né? Ai, ela deve tá vindo. Ai, ela deve tá vindo. Eu fiz barulho. Ai, ela tá vindo. Ai, ela tá vindo. Corre, se esconde, se esconde, se esconde. Será que ela tá vindo? Ai, ela lá, ela, pessoal. Ai, meu Deus. Não me vê, não. Vai, vai, vai pra fora. Vai, 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 vai. Olha a risada dela. Bom. Ela foi pra lá, então vamos pra essa porta aqui, ó. Ai, provavelmente ela vai sair ali, ó. Vai, 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 vai. Abra, abre pra lá. O que que é isso? Ai, ela ali, ela ali. Vai, 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 vai. Não, mas acho que ela não vai vir pra cá, não, né? Será? Caraca, mano. Eu não sabia disso. Ai, acho que ela tá vindo. Ai, acho que ela tá vindo. Tô escutando as pegadas dela. Ela perguntou, você quer brincar de esconde, esconde? Hide and seek, em inglês, significa esconde, esconde. Ai, tomara que não dê susto, não. Bom. Ela não tá aqui. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Opa. Vamos continuar. O que que é isso? Você precisa de uma chave especial, tá? Vamos procurar essa chave especial. O que que é isso? Tem um buraco aqui. Será que ela sobe aqui em cima? Sobe, né, pessoal? Ela tá vindo. Ela tá vindo. Ai, ai, ai. Eu escutei umas pegadas. Ó. Ó. Tô escutando umas pegadas. Ah, lá, 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 lá. Ai, por favor, não me assusta, não. Vai, some daqui, sua... A mesma pergunta. Você quer brincar de esconde-esconde? Não, eu não quero brincar de esconde-esconde com você, não. Vai, vamos esperar ela sair daqui pra gente poder seguir em frente. O que que ela deixou? Ah, foi uma armadilha. Ela deixou cair uma armadilha bem ali. Ela acha que eu não vi. Hã? Olha lá. Bom, vamos continuar aqui, então. O nosso... Susto. Pessoal, tem alguém aqui. Nossa, que susto. Eu tomei um susto, vai. Vamos começar de novo. Tá, então já é o segundo dia. Bora lá, bora lá. Ah, ele tá mancando. Ó. Ele tá andando meio torto. Vem, ela tá vindo. Corre. Ah, vem, gente. Ai, meu Deus. Ai, eu tenho medo disso porque dá um susto quando ela aparece. Eu não vou olhar pra lá. Não vou. Ai, que susto. Cara, a risada dela dá medo. Vai, moça. Vai embora. Ah, ela jogou a armadilha. Achou que eu não ia ver, né? Aham, aham. Bom, vamos correr, então. Corre, 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 corre. Corre, corre. Ele tá mancando. Eu não sei se... Isso deixa ele um pouco mais... Ixi, fiz um monte de barulho. Derrubei um monte de coisa. O que é isso? Um livro. Nossa, eu tô derrubando tudo. Ai! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Corre, 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 corre. Hum, ela vai me pegar. Vai me pegar. Corre, 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 corre. Se esconde, se esconde, se esconde. Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Ai! Ai! Pessoal. Você escutou isso, pessoal? Alguém bateu na porta. Será que é a Granny? Pessoal, alguém bateu na porta. Vocês escutou isso? Ai, o jogo continua aqui. Peraí, eu vou... Ai. Eu vou continuar aqui. Já é a nossa terceira noite aqui no jogo. A gente só tem cinco noites, pessoal. Ela falou, I see you. O que significa que eu consigo te ver? Olha ela lá. Mentira, você não consegue me ver não. Você tá de costa? Como que você consegue me ver de costa? Agora eu tô com medo de ficar olhando pra essa porta aqui, gente. Eu escutei um barulho. Tá. Aproveitando que ela desceu lá pra... Bom, aproveitando que ela entrou... Ai, ela tá vindo. Ai, ela tá vindo. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Corre, 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 corre. Se esconde. Se esconde. Ela ali, olha ali, olha ali. Vai, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Eu só quero terminar. Meu Deus, eu só quero sair daqui. Vamos. O que que é isso, gente? Essa bateria serve pra quê? Ai, que susto. Eu achei que ela tava aqui atrás de mim. Bom. Nossa, já fiz uma barulheira. Meu Deus. Não, não faz isso, não. Eu vou acabar quebrando meu celular. Cadê meu celular? Mano, que susto. Quarto dia. Que susto. Que isso? Tá. Esse é o quarto dia. O penúltimo dia que a gente tem aqui dentro da casa. Nossa, o cara já não dá mais nem ponto de andar. Olha. Ai, será que ela tá aqui? A porta não quer abrir. Não, não vou tentar, não. Deixa ela aí. Ai. Vocês podem... Pessoal, de novo. Pessoal, eu acho que tem alguém andando aqui perto da porta, ó. Vamos continuar aqui, porque esse é o último dia. Já é o quinto dia. Ai, ela ali embaixo. Corre, corre, corre. Como vocês puderam ver, eu sou muito bom nesse. Já que ela tá vindo. Corre, 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 corre. Corre. Vai pra mim. Gente, mas não lembro. O que é isso? O que é isso? Vai dar susto também? Gente, olha a cara dessa mulher. Não. Caraca, mano. Esse jogo é muito sinistro. Tá, eu confesso que eu gostei de jogar esse jogo, tirando uma parte que alguém bateu aqui na janela. Sério. Agora eu quero saber quem foi que bateu aqui. Galerinha, eu tava pesquisando aqui no Google e eu encontrei o número dela. Bora ver quem que vai atender ou se alguém vai atender. Galerinha, ela tá me ligando, ela tá me ligando, pessoal. Eu vou atender. Eu vou atender. Alô? Onde você está? Pessoal, olha isso. Alô? Quem é você? Quem é você? Mano, olha essa risada. Granny, você consegue me escutar? Desligou, pessoal. Então, pessoal. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Se inscreve aí no canal. Como prometido, eu vou começar a fazer gameplay de Minecraft aqui no canal. Então, se você gosta de Minecraft, eu conto com a sua ajuda. Vocês vão me ajudar. Vocês vão comentar lá o que eu preciso construir. Como que eu devo construir as coisas, porque eu não entendo ainda muito bem de Minecraft. Então, vocês que vão me ajudar, beleza? E, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui.